Olá, este é o Boletim UFPR, chegando agora com as notícias da Universidade Federal do Paraná. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, aprovou na semana passada o novo calendário acadêmico de 2024. A decisão veio logo após o encerramento da greve dos professores na segunda-feira. O calendário, elaborado em conjunto com a administração da Universidade, a Prograde, as coordenações de curso, direções de setores e estudantes, prevê a flexibilização da dispensa de frequências entre os dias 24 de junho e 10 de agosto. A medida foi tomada para dar mais conforto ao retorno dos estudantes, tendo em vista que boa parte da comunidade acadêmica é originária de fora da capital ou das cidades onde funcionam os campi da Universidade. Outra decisão importante foi assegurar duas semanas de recesso entre o primeiro e o segundo semestre letivo. Com as mudanças, o calendário passou a ter 43 semanas, duas a mais que o calendário original. A data mais comum a ser seguida serão para os cursos de 15 semanas, que encerram as aulas do primeiro semestre no dia 10 de agosto e retornam para o segundo semestre a partir de 2 de setembro, encerrando as aulas no dia 14 de dezembro. Mas há casos específicos, como o curso de Medicina, que só encerrará o segundo semestre em 2025. Para saber as datas específicas e casos especiais, acesse a matéria completa lá no nosso portal. A UFPR ficou em segundo lugar nacional junto com outras instituições públicas de ensino superior na nova edição do Ranking de Impacto, publicado pela Times Higher Education, o THE. Essa edição específica do ranking avalia o quanto a instituição de ensino se encontra engajada na promoção no campo das ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Um destaque especial da UFPR foi em relação à ODS de número 14, que trata da conservação marinha. Nesse quesito, a UFPR está classificada em primeiro lugar nacional e ocupa a 48ª posição mundial. Outro aspecto de destaque em primeiro lugar da nossa universidade é na ODS 13, sobre a mitigação das mudanças climáticas. A nossa universidade compartilha a segunda posição com outras instituições, como a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Santa Maria e a Unesp de São Paulo. A liderança nacional nesse ranking ficou com a USP. Confira mais detalhes sobre o ranking e outros destaques na matéria completa lá no nosso portal. O casamento, além do romantismo e da religião, é também um contrato social, firmado por duas pessoas que concordam em dividir a vida e os bens adquiridos ao longo do tempo. Recentemente, o Estado brasileiro passou a reconhecer também a união estável em termos parecidos. Agora, você já ouviu falar sobre contrato de namoro? Essa possibilidade, que passou a existir há alguns anos, foi tema da dissertação de mestrado da Marília Xavier, aqui na UFPR, que gerou o livro Contrato de Namoro, Amor Líquido e Direito de Família Mínimo. A obra acabou fazendo sucesso no mercado editorial do ramo jurídico e, inclusive, serve de guia para decisões tomadas em vários casos jurídicos. Segundo a Marília, o contrato de namoro é um instrumento que prevê a não-intencionalidade do casal na construção de uma família naquele momento, evitando possíveis consequências patrimoniais, como a partilha de bens e outras implicações comuns nos casos de casamento ou união estável. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse a notícia completa lá no nosso portal. A Tesser, a companhia de dança da UFPR, trouxe ao público na semana passada a continuidade da temporada de seu mais novo espetáculo, O Cubo. A coreografia reflete aspectos do isolamento social que vivemos há dois anos por conta da pandemia de coronavírus e, como isso, afetou a saúde mental e intensificou o isolamento. As apresentações foram na semana passada, mas você pode conferir lá no nosso YouTube o processo de criação do espetáculo no informa que fizemos de um dos ensaios da companhia. Corre lá e também fique ligado que, quando houver novas datas de apresentação da Tesser, vamos trazer aqui para você. E o Boletim Dessa Semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e também o canal da UFPR TV no YouTube. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Um grande abraço. E o Boletim Dessa Semana fica por aqui.